Eu prometo mais educação! Eu prometo mais saúde! Isso é o que você mais escuta nesse período. O objetivo do nosso partido é fazer com que esse homem que odeia o cidadão de bem desapareça. Que os novos ditadores sucumbam e que o poder que do povo foi roubado retorne ao povo. Lutemos agora, no dia das eleições, para libertar a nossa sociedade.